Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos personagens que eu mais gosto. Ele é uma mistura de guerreiro com sábio da tradição. Elrond, meio-elfo, o Senhor de Valfenda. Como Elrond, apesar de não ser o personagem central em nenhuma história, participou de vários acontecimentos da Terra-média, eu vou indicar muitos outros TTs aqui que envolvem a história dele. Por exemplo, ele tem a ver com o Conselho Branco, com os Meio-elfos, com a Última Aliança, com o Reino de Angmar... E sobre vários desses temas nós já temos vídeos aqui no canal. Então, se vocês forem assistindo todos os TTs que eu for indicar aqui, vocês vão ter uma visão ampla e geral sobre a vida de Elrond. E isso também evita que eu fique aqui repetindo coisas que eu já falei antes. O vídeo de hoje vai para Ana Diniz, Fernanda Camargo, Vinícius Santiago, João Lucas Gandolfi, Ângelo Gabriel, Francisco Fonseca, Lohan dos Santos e Afran Veronese. Olha só o que Tolkien fala de Elrond numa carta. Elrond simboliza em toda parte a antiga sabedoria, e sua casa representa a erudição, a preservação e reverente lembrança de todas as tradições a respeito do bom, do sábio e do belo. Talvez Elrond seja assim o personagem mais conservador das histórias de Tolkien, pelo menos das principais. Possivelmente ele é a primeira figura misteriosa do mundo antigo que aparece nas histórias do Legendário, se nós levarmos em consideração que O Hobbit foi o primeiro a ser publicado. E lá Elrond é mostrado como alguém do passado, fazendo uma conexão com o antigo Reino Élfico. O dono da casa era um amigo dos Elfos, uma dessas pessoas cujos antepassados entravam nas estranhas histórias antes do início da história, nas guerras dos Orcs Malignos, dos Elfos e dos Primeiros Homens do Norte. Na época de nossa história, ainda havia algumas dessas pessoas que tinham por ancestrais tanto Elfos como Heróis do Norte, e Elrond, o dono da casa, era o seu chefe. Era nobre e tinha o rosto belo de um senhor élfico. Era forte como um guerreiro, sábio como um mago, venerável como o Rei dos Anões, generoso como o Verão. Ele aparece em muitas histórias, mas seu papel na história da Grande Aventura de Bilba é pequeno. Embora seja importante, como vocês vão ver, se conseguirmos chegar ao fim dela. Sua casa era perfeita para quem gostasse de comer, dormir, trabalhar, contar histórias, cantar ou apenas de ficar sentado pensando ou ainda de uma mistura agradável de tudo isso. Seres malignos nunca entravam naquele vale. O rosto de Elrond parecia eterno, nem velho nem jovem, embora nele se inscrevesse a memória de muitas coisas alegres e tristes. Os cabelos eram escuros como as sombras da noite, e sobre a cabeça via-se um diadema de prata. Os olhos eram cinzentos como uma noite clara, e neles havia uma luz como a das estrelas. Parecia venerável como um Rei coroado com muitos invernos, e ao mesmo tempo vigoroso como um guerreiro experiente no auge da força. Era o Senhor de Valfenda, poderoso entre elfos e homens. Elrond nasceu em 532 da Primeira Era. Portanto, ele tinha apenas 13 anos quando a Guerra da Ira começou. Levando-se em conta que a infância e a adolescência élfica levavam cerca de 50 anos, Elrond era praticamente um bebê ainda. Quando a guerra acabou, ele tinha 55 anos, ou seja, ele não tinha nem alcançado ainda a sua maturidade, pois para os elfos isso ocorre por volta dos 100 anos. Em verdade, Elrond era o meio-elfo que escolheu a vida dos primogênitos. Sobre essa questão de alguém ser considerado um meio-elfo, ou quem poderia fazer a escolha entre a vida dos Eldar e a dos mortais, e tudo o que decorre disso, vocês precisam assistir lá o TT número 58, que fala tudo o que vocês precisam saber sobre os Perethil, os meio-elfos. Inclusive, lá naquele vídeo eu já apresentei a Árvore Genealógica de Elrond, e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas só para constar, vamos ver aí resumidamente a linhagem dele. Do lado paterno, temos então que o homem Tuor casou com a Elfa Idril, filha de Turgon de Gondolin. Dessa união veio Earendil, o pai de Elrond. Já pelo lado materno, Dior, filho de Lúthien e Beren, ou seja, neto de Merian e single capa cinzenta, casou com a Elfa Nimloth. Dessa união veio Elwing, mãe de Elrond. Portanto, os filhos de Earendil com Elwing são os gêmeos Elrus e Elrond. Da linhagem de Elrus, por várias gerações saíram os Reis de Númenor. Já na Terra-média, novamente após várias gerações, nós temos os Dúnedain. Até que muitas gerações depois vem Aragorn. Elrond se casa com Celebrion, filha de Galadriel com Celeborn. Dessa união vieram os gêmeos Eladan e Eurohir e a caçula Arwen. Por fim, unificando a linhagem de Aredil, Aragorn se casa com Arwen e dessa união vieram Eldarion, o herdeiro, e as filhas não nomeadas. Elrond e seu irmão gêmeos Elrond nasceram nas fozes do rio Sirion, para onde seus pais tinham ido após a queda de Gondolin. A Silmarion estava em poder de Elwing, e no episódio que ficou conhecido como o Terceiro Fratricídio, os filhos de Inferno atacaram o povo do Sirion em busca da joia. Muitos foram mortos, pois ali foi a última e mais cruel chacina de Elfos por Elfos. Com muito atraso, Círdan e Gil-galad navegaram para lá, mas Elwing havia escapado com a Silmarion se jogando no mar. Maestros e Maglor capturaram Elrond e Eurus. Elwing foi a salva por Ulmo, que a elevou dos mares e a transformou numa grande ave branca, e ela acabou encontrando seu marido Earendil, que estava voltando de uma de suas viagens. Eles temeram que seus filhos fossem mortos, mas Maglor tratou os gêmeos com carinho e até surgiu amor entre eles. No desespero que tomou conta dele, Earendil se voltou para Valinor em busca de ajuda. Os irmãos foram encontrados próximos a uma queda d'água, e daí vem seu nome Elrond, que significa Elfo da Caverna. No entanto, posteriormente em suas etimologias, Tolkien indicou que Elrond teria um outro significado. Elrond e Eurus. Rondo era uma palavra élfica primitiva para caverna. Nargothrond, caverna fortificada pelo rio Narog, Aglarond, etc. Rosé significava orvalho, borrifo, de cachoeira ou fonte. Elrond e Eurus, filhos de Earendil, amante do mar, e Elwing, espuma élfica. Foram assim chamados porque foram levados pelos filhos de Fëanor, no último ato da contenda entre as casas autoélficas dos príncipes Noldorin sobre as Silmaris. A Silmaris, resgatada de Morgoth por Beren e Lúthien, e dada ao Rei Thingol, pai de Lúthien, passou para Elwing, filha de Dior, filho de Lúthien. As crianças não foram mortas, mas deixadas como perdidas em uma caverna com uma queda d'água sobre a entrada. Lá foram encontrados Elrond dentro da caverna e Elrus chapinhando na água. No Glossário de Ossilmarillion, os nomes Elrond, Elrus e Elwing são traduzidos a Abóbada de Estrelas, Espuma de Estrelas e Borrifo de Estrelas. Essas interpretações dos nomes são posteriores àquelas na presente carta. E só uma observação quanto à pronúncia. É que o certo mesmo é Elrond. Assim, com o L bem pronunciado, El, e o R vibrado, R. Então fica Elrond. Para saber mais sobre as pronúncias do Elfico, vejam lá o TT número 91, cujo link está aqui embaixo na descrição. Só que para os efeitos desse vídeo aqui, eu não vou ficar o tempo todo falando Elrond, porque senão vou acabar enrolando a minha língua aqui e não vai dar muito certo. Então, embora eu fale aqui Elrond, vocês já sabem como é o correto, que é Elrond. Elrond. Com o fim da Guerra da Ira, veio então a questão de como os meio-elfos seriam tratados, tanto Earendil quanto seus filhos. Então, mais uma vez, eu recomendo que vocês vejam lá o TT número 58. Elrus escolheu uma vida mortal e se tornou o primeiro rei de Númenor. E para saber tudo sobre Númenor, vejam lá o TT número 103, que eu também coloquei o link aqui embaixo na descrição. Já Elrond preferiu ficar na família dos primogênitos e permaneceu com Gil-galad em Lindon. Na época da Segunda Era, quando Sauron assumia a forma de Annatar e se disse emissário dos Valar, Elrond e Gil-galad pressentiram que ele não era aquilo que ele realmente dizia, e assim proibiram sua entrada em Lindon. Depois, Annatar conseguiu entrada no reino élfico de Eregion, mesmo os elfos de Lindon tendo alertados daquele reino. Daí ensinou os ferreiros élficos a fabricarem os Anéis de Poder e ele mesmo fabricou seu Um Anel em Mordor para dominar todos os outros. Sobre toda essa questão dos Anéis de Poder, de como Sauron traiu Celebrimbor e como começou a guerra entre Sauron e os elfos, vejam lá o TT número 50. O link também está aqui embaixo na descrição. Que lástima a fraqueza dos grandes, disse-lhes então Sauron, pois rei poderoso é Gil-galad, e sábio em todas as tradições é o mestre Elrond. Mas mesmo assim, eles não me querem ajudar em meus esforços. Será possível que não desejem ver outras terras se tornarem tão venturosas quanto a deles? Mas por que deveria a Terra-média permanecer para sempre desolada e escura, se os elfos poderiam torná-la tão bela quanto Eresséa? Não, tão bela até mesmo quanto Valinor. E, já que não voltaram para lá como poderiam, percebo que vocês amam a Terra-média, como eu amo. Não será então nossa missão trabalhar juntos para aperfeiçoá-la e para elevar todas as estipes de elfos que perambulam por aqui, incultas, ao apogeu de conhecimento e poder que tem aqueles que estão do outro lado do mar? Foi em Eregion que os conselhos de Sauron foram acolhidos com o maior prazer, pois naquela terra os Noldoros sempre desejaram aumentar a perícia e a sutileza de suas obras. Além do mais, eles não estavam em paz em seu íntimo, já que se haviam recusado a voltar para o oeste e desejavam tanto permanecer na Terra-média que amavam quanto gozar da bem-aventurança dos que haviam partido. Por isso, deram ouvidos a Sauron e com ele muito aprenderam, pois seu conhecimento era imenso. Naquela época, os Artífices de Oste e Nedril superaram tudo o que haviam criado antes, refletiram e fizeram anéis de poder. Contudo, Sauron guiava seus esforços e estava à par de tudo o que faziam, pois seu desejo era impor uma obrigação aos elfos e mantê-los sob vigilância. Sauron destruiu Eregion e Elrond ainda liderou alguns elfos de Lindon na batalha, mas foram derrotados. Depois disso, no ano de 1697 da Segunda Era, Eurond reuniu alguns elfos de Lindon e outros que escaparam de Eregion e fundou a morada de Imladris, ou Valfenda. Quando Sauron invadiu Eriador e quase dominou todo o noroeste da Terra-média, Imladris era o único lugar que ainda resistia e não foi invadido. Num dos vídeos que eu falei sobre a vida de Ronald Tolkien, eu comentei qual foi a inspiração dele para criar Valfenda, que foi a viagem que ele fez para a Suíça e conheceu uma região chamada Lauterbrunnen. Isso foi lá no TT número 48, então confiram lá o link que eu coloquei aqui também. As forças de Gil-galo de Tar-Minastir de Númenor quebraram o cerco e liberaram Valfenda. Pouco após a derrota de Sauron, houve um conselho, que na verdade foi um embrião do que posteriormente viria a ser o Conselho Branco, onde ficou decidido que Valfenda deveria ser mantida como um baluarte elfico em Eriador. Para saber tudo sobre esse conselho e também sobre o Conselho Branco, que tem tudo a ver com Elrond e Valfenda, vejam lá o TT número 76, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Gil-galad entregou Vilha, o Anel do Ar, para Elrond, seu vice-regente em Eriador, e após a derrota de Sauron na Última Aliança, Elrond usou o Anel para manter e preservar Valfenda como um forte refúgio élfico. Para saber tudo sobre a Guerra da Última Aliança e a batalha que deu fim à Segunda Era, vejam lá o TT número 107, clicando no link que está aqui embaixo. Imladris abrigava a maior parte dos Altos Elfos que ainda permaneciam na Terra-média na Terceira Era. Os herdeiros de Isildur também eram abrigados ali devido a seu parentesco com Eurus e Elrond. Todos os dias da Terceira Era, após a queda de Gil-galad, Mestre Elrond morou em Imladris, e ali reuniu muitos Elfos e outras pessoas providas de sabedoria e poder, escolhidas entre todas as famílias da Terra-média. E ao longo de muitas vidas dos homens, ele preservou a memória de tudo o que havia sido belo. E a casa de Elrond era um refúgio para os exaustos e os oprimidos, além de um repositório de bons conselhos e sábias tradições. Nessa casa foram abrigados os herdeiros de Isildur, na infância e na velhice, em virtude de seu parentesco de sangue com o próprio Elrond, e parte ele previa, em sua sabedoria, que daquela linhagem surgiria alguém a quem estava reservado um importante papel nos acontecimentos finais daquela Era. E até chegar essa hora, os fragmentos da espada de Elendil foram confiados à guarda de Elrond, quando os dias dos Dunedain ficaram sombrios e eles se tornaram um povo nômade. Valfenda teve grande importância na luta contra o Rei dos Bruxos de Angmar, pois ficava perto do Reino de Rudauro, um dos três que foi atacado pelo poder maligno. Sobre o Reino de Terror de Angmar, vejam lá o TT nº64, também clicando no link que está aqui embaixo. Música — Aqui está, finalmente! — gritou ele, e os outros se juntaram em volta para olhar por sobre a borda. Viram um vale lá embaixo. Conseguiam ouvir a voz da água correndo num leito pedregoso. A fragrância das árvores se espalhava no ar e havia uma luz na encosta do vale, do outro lado do rio. Bilbo jamais esqueceu como derraparam e escorregaram na meia-luz, descendo o zig-zag íngreme da trilha que conduzia ao vale secreto de Valfenda. O ar ficava mais quente à medida que desciam. O cheiro dos pinheiros deixava-o sonolento, e de vez em quando ele cabeceava e quase caía ou batia com o nariz no pescoço do pônei. O ânimo de todos melhorava à medida que desciam. As árvores eram agora faias e carvalhos, e havia uma sensação confortável no crepúsculo. O último tom de verde quase desaparecera da grama quando finalmente chegaram a uma clareira, não muito acima das margens do rio. Com o fim do Reino do Norte dos Númenorianos, estes se tornaram um povo furtivo e espalhado, liderado por um chefe. Em 1975, da Terceira Era, o primeiro chefe dos Dunedain, Aranarf, deixou seu filho sob os cuidados de Elrond em Imladris. Desde então, todos os filhos dos chefes seguintes passaram a morar em Valfenda. Além disso, ali era o local onde estavam guardados os legados da casa de Isildur, ou as relíquias dos Dunedain. E sobre esses artefatos, eu vou falar no TT nº 116, no próximo domingo, então fiquem ligados. Além desses legados, foram para Valfenda também os poucos documentos númenorianos que restaram da queda de Númenor. A casa de Elrond era assim, cheia de história arquivada, não só dos Elfos, mas também dos homens e até de outros povos. Era um local onde a tradição era forte, e por isso era buscado por quem procurava conselho ou sabedoria. O que me diz de Valfenda e dos Elfos? Valfenda é um lugar seguro? Sim, atualmente até que todo o resto tenha sido conquistado. Os Elfos podem temer o Senhor do Escuro, e podem fugir de sua presença, mas nunca mais irão escutá-lo ou servi-lo. E aqui em Valfenda ainda vivem alguns dos maiores inimigos dele, os sábios Elficos, senhores dos Eldar, de além dos mares, mais distantes. Estes não temem os Espectros do Anel, pois os que moraram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo nos dois mundos, e tem grande poder contra os visíveis e os invisíveis. Pensei ter visto uma figura branca que brilhava e não se apagava como as outras. Então era Glorfindel? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado, um dos poderosos entre os primogênitos. Ele é um Senhor Élfico de uma casa de príncipes. Na verdade, existe um poder em Valfenda capaz de resistir à força de Mordor por um tempo, e em outros lugares ainda moram outros poderes. Existe poder também de um outro tipo no Condado, mas todos esses lugares logo vão se transformar em ilhas sob um cerco, se as coisas continuarem a se encaminhar desse modo. O Senhor do Escuro está lançando toda sua força. Não só Elrond morava lá, mas também muitos outros Elfos poderosos, como seus próprios filhos Eladan e Erohir, sua filha Arryn, o Alto Elfo Glorfindel, que salva a vida de Frodo, entre outros. E para saber tudo sobre Glorfindel, vejam lá o TT número 42. Gildor Inglorion era um Elfo do povo de Elrod, sendo que foi ele quem nomeou Frodo um amigo dos Elfos quando o ouviu falando a língua élfica. Gildor já conhecia Bilbo pessoalmente, além de saber quem era Frodo, mesmo sem o conhecimento deste. E é ele quem fala a famosa frase, O Conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios para os sábios, e tudo pode dar errado. Música Sou Gildor, respondeu o líder, o Elfo que eu tinha chamado primeiro. Gildor Inglorion da casa de Finrod, somos exilados, e a maioria de nossos parentes partiu há muito tempo, e também nós vamos permanecer aqui apenas um pouco, antes de nosso retorno pelo Grande Mar. Mas alguns de nosso povo ainda moram em paz em Valfenda. Agora vamos Frodo, conte-nos o que está fazendo, pois vemos uma sombra de medo em você. Gildor tinha dito a Frodo que iria avisar aos povos errantes que os hobbits estavam em viagem. Inclusive foi ele quem avisou ao próprio Tom Bombadil da fuga de Frodo. Outro elfo importante que morava em Imladris era Erestor, chefe dos conselheiros da casa de Elrond. No conselho, Erestor sugere que um anel devia ser entregue a Tom Bombadil, e para ele a ideia de levar o anel a Mordor era o caminho do desespero. Outro morador ilustre de Valfenda foi Bilbo Bolseiro, que se tornou hóspede de Elrond em 3002 da Terceira Era. Bilbo aproveitou os anos passados em Valfenda para descansar e estudar as antigas tradições, chegando a escrever o relato de sua viagem no Livro Vermelho, que depois foi passado a Frodo e Sam para que escrevessem suas partes da história. Além disso, em contato com os documentos antigos e elfos milenares que moravam na casa de Elrond, Bilbo fez as traduções do élfico, escrevendo os três volumes que contavam a história dos dias antigos. Alguém aí pensou no Silmarillion? Muitas pessoas não sabem ou não lembram que Elrond é genro de Galadriel e Celebor. Pois é, ele casou com a filha deles, chamada Celebrian, e ela era originalmente de Eregion, e junto com seus pais foi para Loren em algum momento após o ano de 1350 da Segunda Era. Em 1701 da Segunda Era, ela viajou com sua mãe Galadriel para Valfenda em busca de Celeborn, e ali conheceu Elrond. Em 109 da Terceira Era, eles se casam. Em 130 da Terceira Era, nascem os filhos gêmeos Eladan e Erohir, e a caçula Arwen nasce em 241 da Terceira Era. Em 2509 da Terceira Era, Celebrian parte de Valfenda com a intenção de ir visitar seus pais em Lothlórien. Quando ela já estava passando pela passagem do Chifre Vermelho nas Montanhas Nevoentas, houve um ataque de Orcs, e Celebrian foi raptada, torturada e sofreu um ferimento venenoso. Ela foi resgatada por seus filhos e depois Elrond já curou do ferimento físico, mas ela nunca mais se recuperou em mente e espírito e deixou de ter vontade de viver na Terra Média. Então, em 2510 da Terceira Era, ela foi para os Portos Cinzentos e de lá partiu para as Terras Imortais. Elrond ficou com seus filhos em Imladris. Em 2933 da Terceira Era, Elrond pegou o pequeno Estel como filho adotivo. Estel era filho de Arathorn, chefe dos Dúnedain, e teria uma longa jornada pela frente até se revelar como o herdeiro de Elendil e ocupante do trono unificado de Arnor e Gondor. Em 2941 da Terceira Era, são recebidos por Elrond, na última casa amiga, Thor em escudo de carvalho e seus companheiros, incluindo seu velho conhecido Gandalf, o Cinzento, e um pequeno hobbit e bolseiro. Elrond não só fala da origem das espadas élficas encontradas na Toca dos Trolls, informando que elas foram forjadas na cidade dos seus antepassados, Gondolin, como também decifra as Runas da Lua do Mapa de Thrall. Eu só não estou falando aqui do Conselho Branco porque eu já indiquei para vocês lá o TT No. 76, que trata só sobre esse assunto, incluindo Necromante e Dalgudur, então não deixem de ir lá conferir. No início da Guerra do Anel, Elrond é responsável pela cura do ferimento que Frodo levou no Topo do Vento. Ele também é o anfitrião da Grande Reunião que ocorre reunindo representantes dos Povos Livres, e por isso aquele encontro foi chamado de Conselho de Elrond. Eladdan e Eurohir participaram da guerra lutando ao lado dos Dúnedain. Com o fim da guerra, Elrond leva Arwen até Minas Tirith, onde ela finalmente se casa com o Rei Elessar. O final da Terceira Era é marcado pela ida de Lord Elrond aos Portos Cinzentos e a partida de seu barco sobre o mar em direção às Terras Imortais, junto com Gandalf, Frodo, Bilbo e Galadriel. Seus filhos Eladdan e Eurohir ficam em Valfenda. Vocês podem encontrar mais informações sobre essa partida lá no TT número 99, que é sobre Círdan, o Senhor dos Portos Cinzentos. Só uma curiosidade aqui, que eu sei que vocês gostam de saber essas coisas, é que Elrond, quando foi colocado por Tolkien lá no livro O Hobbit, não tinha intenção inicialmente de ser representado como o filho de Earendil. Ele tinha apenas aproveitado, como fez em outras ocasiões, um nome que já fazia parte de seu legendário. O Anel Mágico O Anel Mágico era a única coisa óbvia em um Hobbit que poderia ser relacionada com a minha mitologia. Para ser o fardo de uma história grande, teria de ser de suprema importância. Liguei-o então à referência originalmente de Veras Casual ao Necromante, final do capítulo 7 e capítulo 19, cuja função dificilmente era mais do que fornecer uma razão para Gandalf ir embora e deixar Bilbo e os anões para se defenderem sozinhos, o que foi necessário para a história. De o Hobbit também são derivadas as histórias dos anões, Durin, seu ancestral primordial, e Moria, e Elrond. A passagem no capítulo 3, relacionando-o aos meio-elfos da mitologia, foi um feliz acidente, devido à dificuldade de constantemente inventar bons nomes para novos personagens. Dele o nome Elrond, casualmente, mas como este vem da mitologia, Elros e Elrond, os dois filhos de Earendel, tornei o meu elfo. Apenas em O Senhor dos Anéis, ele foi identificado com o filho de Earendel, e assim o bisneto de Lúthien e Beren, um grande poder e um portador de anel. Então é isso, meus amigos. Hoje nós ficamos sabendo um pouco mais sobre a vida do Mestre Elrond. Como vocês viram, nós já havíamos falado muita coisa dele e de Valfenda em outros vídeos, então esse aqui foi mais para preencher aqui as lacunas. Se vocês virem todos os vídeos indicados aqui, que eu coloquei lá na descrição, e mais esse aqui de hoje, dá para ter já uma ampla noção da importância desse personagem para as histórias. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Não deixem de conferir também lá o nosso blog, a nossa fanpage do Facebook, que está sempre com novidades, o nosso Twitter e confiram lá também o nosso grupo de discussões Dragão Vinity. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!